Deixa eu dizer, não, mãe, não as fecha que eu tenho assim, a senhora pode ir pra lá, ficar lá, e depois quando terminar a festa, a senhora vem pra casa, já que não pode jogar folia do fulgur. Pois é. Então, senhora, pode fazer isso? Eu quero, eu quero passar assim, passar o terreno pro meu nome, vocês podem ficar. Quando você, se eu não quiser, vai fazer isso. Qual é o seu nome? Pra que botar o nome em seu nome? Bota o nome de Paulo e pronto. Em nome de direita, a gente, a depois, em direita a casa, a gente vai ajudar a gente a casa lá. No nome do povo, a senhora tem que estar em casa, né? No meu nome. É certeza. No meu nome. Não é vocês. Sendo no meu nome, é a senhora. Você não tá, você não tá ator. E o nome dele pode ser facilitado, mas não tá com a escola. E no meu é dele. Gente, antes de mais nada, só pra vocês saberem, parte do valor arrecadado vai pra Pestalozzi, tá bom? Então é tudo ok com a Caixa, com a Caixa Econômica Federal, certo? Vou colocar o link pra vocês nos próximos stories. Boa sorte. Hoje eu lanço o, inicio o sorteio do caminhão, mas ele vai até o dia, até o dia quando, Luiz? Até o dia 24, ó. Só pra você entender, tá? Tem duas de televisão, dois... Paulo, sobe aqui, meu filho. Venha mostrando aqui, vá. Tô só o pó. Pega, no próximo eu boto o link. Pra vocês entenderem o que é que tem, pra vocês saberem direitinho. Suba ali, vai, meu filho. Vá, deixa eu subir também. Vá prozinho dele. Pega aí. Pra você ver, igual eu tenho aí em casa, ó. Esse videogame que é caríssimo. Esse videogame que mandou uns 5 mil, né? Caríssimo esse videogame. É o melhor que tem pro seu filho, certo? Dois notebooks pra você trabalhar e ser feliz. Lindíssimo, chique, ó. Um, dois. JBL, né? JBL pra você ouvir seus bregas, seu nada e som, quem você quiser esses flashbacks. Sertanejo. Duas televisões gigantescas. Ó, uma, duas. Impressora. Impressora, não sei pra que você vai usar. Pô, ainda usa, usa, né? Pra trabalhar, pra fazer alguma coisa. Pronto. Sofazinho lindo. E é bonito, ó. Acabamento perfeito. Não é aquele sofá velho podre, não. Ó. A mesa boa. De vidro. Tá vendo, ó? Acabamento bom dela. Não é aquelas mesas molingas, não. Que você sente quebra. Oi? Tá com o jogo dele antes. Não, esse jogo eu vou querer pra mim. Eles compram os dele também. Já é demais. Não, vai sim. Com certeza. Que lindo. Olha os detalhes. Entendeu? Vai uma casa praticamente completa. Dois ar-condicionados. Só pra você não se empolcar mais no calor. Ó. Aí. Ah, negócio de ar-condicionado. Tem o quê? Já se atrepou na moto. Essa moto é linda. É elétrica, né? Seu filho pra escola. Ah, é loteria federal. Não é caixa não, né? Desculpa. É loteria federal. Tudo certinho. Vou botar a documentação aqui pra vocês. É difícil a gente achar coisa de, como é que chama? De confiança, viu? Essa é de confiança literalmente. Pra gente fazer o nosso sorteio. Tanto é que parte do dinheiro é pra prestar lojas. Eu vou prestar conta tudo com vocês aqui. Dois o quê? Bikes. Tem bikes. Duas bicicletas. Duas bicicletas pra você ir comprar seu pão. Tá vendo? Essa tá linda, viu? Que coisa boa de qualidade. Agora essa geladeira é linda. A geladeira queria pra mim, sabia? Ó, até como é frigideira tem. Ó, arrancaram até o preço. Frigideira não, como é? Só doixeira. Só doixeira. Ó, airfryer. É cara. Ó o negócio dessa pão que ninguém usa. Mas é bom ter na cozinha pra você mostrar. Um armário, né? Um armário. Sabe o quê? Uma batedeira. Dois ventilador. Chapinha, é? Até chapinha pra você coisar com o seu cabelo. Ó pra isso. Liquidificador. Fogão, micro-ondas. Fogão, micro-ondas. Quem ganhar vai encher o toba, viu? Máquina de lavar é igual a sua casa, Paulo. É igual. É igual a sua casa, né? São 11 litros aqui. 11 litros, perfeito, né? Tanquinho, né? Ainda bem que não falou. Olha isso aqui é o quê? É coifa. Olha, até coifa botaram. Olha lá, tá coifa. É óbvio que vai vender isso. A gente não usa não na vida. Deixa eu lhe dizer. É o fogão lindo. Elétrico. Panelas. Quantas bocas? Seis, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um micro-ondazinho. Uma casa completa. Agora isso aqui eu achei o máximo. Aquela churrasqueira dos Estados Unidos, tá vendo? Chique, né? Ó, chique. Eu jamais usaria, porque eu não sei usar, mas o que eu tenho em casa é fantástico. Geraldo, é o quê? É Frost Free, é? Eu não sei o que é Frost Free. Então essa deve ser toda a compra, galera. Ela é de abrir as duas bandas. Ó, ainda por cima. Tem essa motinha aqui, ó. Entendeu? Mas tem outra moto aqui, deixa eu descer. Aí tem mais essa. Meu Deus, que coisa. Mais de 200 mil reais de prêmio, né? Ó, tem mais essa moto. Aí tem esse carro aqui, ó. Ó o carro pra vocês. Hum? E aí, tá bom? Quer mais? Ó, quem ganhar vai encher o Tobinha, viu? E outra, velho, é carro do ano, viu? É do ano esse? 2023. Ó. Entendeu? Ai, bota o trinco agora e deixa pra depois. Aí o sorteio vai até que dia? Dia 24. Certo? Preparados? Hum? Vamos embora. Vamos junto. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Tudo regularizado. Ó, tudo certinho, tudo organizado. Vou fechar aqui só pra vocês darem uma olhada. Porque a próxima vez que você ver esse caminhão, pode ser na sua casa, viu? Então, calma. Pronto, pode clicar no link. Boa sorte pra você. Espero entregar esse caminhão na sua casa, certo? Bote pra roubar. Se o site cair, não desista. Volta, fica tentando, certo? Boa sorte. Ó a minha carinha aí. Sem harmonização facial. Gente, pode clicar. Vai-se embora, tá? Tô com o dedinho cruzado aqui pra você. Tô com o dedinho cruzado aqui pra você. Gente, fique tentando, ó. Fique tentando. Caiu já com o segundo, mas tá voltando. Tá indo e voltando. Vocês vão ter que ficar tentando aí. Vale a pena. É um caminhão gigante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.